Música Saindo da cápsula do tempo que nos transportou até a Suíça. Bom, eu estou aqui na casa do Marquinhos, ele me convidou por um motivo especial aqui. Primeiro que a gente vai até a Serra da Canastra, não é isso? Sim. Vai passear um pouquinho. E depois, porque a gente vai conhecer hoje uma raça de cachorros que eu conheci aqui na casa dele e que geraram frutos, o pastor Branco Suíço. Simbora conhecer o Zói. Oh, que lobo! Que lobo! Que bicho lindo! Música Música Vem, mamãe! É um lobo, cara. É um lobo. Agora você imagina, na Suíça. Eu estava lendo a respeito dessa raça, que essa raça é um pastor, é um cão pastor. Essa cor branca não é padrão do cão pastor. Aí que está. Não é comum, mas nasce pastor branco. E é uma cor que era fora da linhagem do pastor, o pastor alemão mesmo. Diferentes raças de pastores criados na Europa. E o branco era algo assim, nasceu branco, não era padrão, não podia participar de competição. Padrão fora da raça. Aí os suíços falaram, o quê, mano? Olha como... Olha que bicho lindo, cara. E aí eles começaram a cruzar somente essas cores brancas. E saiu esse padrão. É uma raça muito nova como reconhecimento. Parece que até 2011 ainda estavam ajustando o padrão e tal. Eu nunca tinha visto no Brasil ainda essa... É o primeiro que eu vejo no Brasil. Cara, que sensacional. São os cachorros bem tranquilos, assim, com a família, dentro de casa. São bem sociáveis. Mas ao mesmo tempo, eles também são de guarda, né? São os cachorros que defendem mesmo o território. Ele é um bicho que tem aquela característica que eu acho que eu admiro nos pastores. Que é um... Apesar de ser um cachorro que, como é um pastor, ele tem que cuidar de um rebanho. É pra isso que foram criados. Mas, então, ou seja, ele tem que ter uma dose de agressividade. Mas, ao mesmo tempo, ele precisa proteger. Ele precisa ser protetor, né? Porque ele protege o rebanho. Então, pra família, ele é super dócil. Super dócil. Ficar as crianças bem tranquilos. Mas não pisa no calo dele, não, né? Sim, sim. Aí, animal, qualquer outro tipo de animal que tá num território também, assim, eles costumam assim aceitar também. São predominantes também. Quer dizer, eles que coordenam a atividade. São eles que coordenam tudo. Um gato, no outro quarteirão, já deu um iau e já estão vindo. O território é deles. Foi interessante esse estímulo aqui que o Marquinhos faz de estar sempre uivando isso. Que tá sempre uivando porque é muito de lobo isso ainda. De alcateia, né? Sim, sim. É bem legal. E eles enxergam você como o alfa aqui. Sim. Por isso que eles entram na tua onda, né? Todos, inclusive os filhotinhos já estão entrando, já. Já estão começando, é. Baco? 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 Você é lindo? Que cachorro maravilhoso, cara. Você adquirei ele no Brasil ou você trouxe? Eu comprei ele no Rio de Janeiro. Tem um criador lá. Mas eu tenho um criador no Rio. E esse aqui tem pelo longo e esse tem pelo curto, né? Sim, essa foi a primeira que eu trouxe. Depois eu trouxe ele e trouxe mais uma. Estamos com três. E está com uma linhada aí. É. Que lindinhos, cara. Que lindo animal, cara. Que lindo. Olha só como são criadas as raças, né? Isso é aprimoramento genético, né? Eu imagino que, por exemplo, para um cara que viva na Suíça, você tem um cachorro branco como esse, e se o cara realmente usa o cachorro para a função para a qual ele foi desenvolvida, que é de pastoreio, e é por isso que eu defendo as raças. Tem muita gente que aqui no Brasil está discutindo acabar com a questão de cachorros de raça. Opa, calma. Está tudo bem. Está tudo bem. Aqui é um absurdo, cara. Como é que você pode destruir um trabalho de uma linhagem, né? Especialmente uma linhagem funcional. Uma linhagem de um cachorro que tem uma função, né? Imagina no lugar de origem, na Suíça, um cachorro branco como esse, para a função de pastoreio como é importante. Porque ele está ali para combater um lobo, ele está ali para combater um predador, e tem que proteger o rebanho. E a cor branca faz com que ele esteja completamente camuflado ali, né? Ele desapareça no meio do ambiente. Que show, bicho. Quantos nasceram? Nasceram sete. Sete. Dois machos, cinco fêmeas. Parece um ursinho. Parece um urso polar. Você parece um urso polar. Aqui, olha. Olha que lindo. Você é um urso polar. Parece. Parece um urso polar. Parece. O que eu vou fazer aqui, parece um urso polar. Olha que coisa mais linda. Oi. Olha que gatinho, gente. Meu Deus do céu. Que bom. Engraçado, ela... É a primeira vez que eu estou aqui com ela. Ela é toda protetora, né? Bem linda. Para você, esse pastor, ele está com uma função só de cachorro de companhia? Ou ele entra em uma função de guarda para você também aqui? As duas coisas, né? É que você está bem protegido. Você está dentro do condomínio aqui, né? Mas é mais para a família mesmo. Para a gente curtir comigo aqui. Mais pela liberdade mesmo. Pela relação com o animal que a gente tem. A gente gosta. Bastante. E a tua experiência com o pastor, você está curtindo? É a primeira vez que você tem pastor? É a primeira vez que eu estou entrando. É. É a primeira vez. Muito bom o cachorro. Muito inteligente. Muita relação. É muito boa com eles. Afetivo. É bem afetivo. Obedece bem? Obedece bem. Bem tranquilo, sim. Não entram dentro de casa, sabe? Aprendem rápido, não? Aprendem rápido. Pega bem rápido as coisas, assim. Parece que você conversa com eles. Não, você literalmente conversa, né? Quando você está uivando ali, você conversa. Bom, e a boa notícia disso aqui é que eu ganhei um filhote. Tem um filhote desse que vai para casa, entendeu? Uma menina dessas vai para casa. É uma menina e um menino, né? Uma menina e um menino. É um caso. Não há dúvida. Ou seja, ou seja, eu tenho lá uma função que é importante para mim, que é de guarda. Eu estou renovando os meus cachorros. Cachorros grandes vivem muito pouco tempo. Esse é um cachorro que pode chegar a 40 quilos. É um cachorro grande, de 25 a 40 quilos varia. Mas cachorros grandes, eles não vivem muito tempo. Cachorros pequenos vivem mais tempo. Então, os cachorros que eu tenho de guarda hoje lá, eu já estou numa renovação. Eles chegam a uma idade que eles começam a apresentar para... Ficam velhinhos. Então, eu tenho lá um lugar onde ficam os velhinhos, que já não tem o trabalho mais de guarda. A gente só... Estão ali realmente para usufruir o restante da vida deles, né? E entram, entra a nova geração agora que tem o objetivo de guarda, né? Só que, além disso, ainda tem esse bônus para ser um cachorro maravilhoso de lindo, cara. Bem legal. Se quiser deixar dentro de casa também, é bem legal. Ah, então, dentro de casa. Aí eles frequentam a tua... Eles são limpinhos? Eles são bem limpinhos. Só tem muito pelo, né? Eu vejo que assim, a quantidade de pelo... Ó, você percebe aqui, a quantidade de pelo que solta, olha. Solta muito pelo. Agora, a gente vai levar um casal, sabe, explicar, de ninhadas diferentes, né? Para a gente não ter... Evitar... Agora é um nome difícil esse. Com sanguinidade. Ainda bem que existe aqui o Marquinhos. É a nossa... É a nossa bíblia aqui. Tá, agora a escolha de um filhote. Quantos meninos você tem? Tenho dois meninos. Então tá fácil. Vamos pegar os dois meninos? Deixa eu ver. Ô, e ela... Eles têm as garras longas, não é ela só aqui assim. Que eu reparei que eles também aqui, eles têm umas garras longas. Nossa, gente. Nossa, mas que... Uxi. Ui, quem é esse urso? Quem é esse ursão? Olha a opção, gente. Que eu sou. Uia. Uxi, gente. Você tem cara mais de bonachão, daqueles cachorros mais assim, tranquilíssimos. E você já é mais peteleco, ó. Já dá para ver pelos olhos. Não, a escolha de filhote sempre é dor de cabeça, mano. Sempre. Porque você acha que tem critérios que são subjetivos e que são seus. Você acha que enxerga alguma coisa no cachorro, né? Você não enxerga... Muito difícil. O cara tem que ter muita experiência para poder olhar para um filhote e precisa passar mais tempo do que... Enfim, precisa ser um observador. E aí toma uma decisão e fala, ah, não, esse cachorro tem mais... Mas os caras conseguem, sabia, né? Sim. O cara que é profissional mesmo, ele pega os filhotes, começa a olhar e separar, não, esse aqui vai ser melhor para guarda. Sim. Esse aqui vai ser um cachorro melhor para companhia. Os caras que são profissionais, eles conseguem... É que nem os enólogos, eles conseguem diferenciar o vinho. A mesma coisa que o cachorro. Reparei que tem a garra muito longa. Isso é deles todos ou essa ninhada por causa dela? Porque ela tem... Olha as garronas dela. Sim. Ele tem menos garra. É característica dela. É dela, né? Pegaram o pelo longo do pai. Sim. E as garras da mãe. E as garras da mãe. Vamos levar embora? O que você acha? Olha esse aqui, que tolete, meu. Ele pesa acho que o dobro do outro, cara. Você está um gigante, eu quero um gigante. Nossa, gente, uma picadinha. Tá bom, meu. Que isso. Nois. Valeu. Sensacional. Esse é o Pastor Branco. Espero que vocês tenham gostado. Vamos embora para casa? Vamos embora. Fui.